Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com GTA 5 Online trazendo pra vocês aqui mais corridas Eu estou aqui com os pirocudos retardados, fala aí Fred E aí galerinha, beleza? Fala aí Fred, tudo de volta para mais um vídeo Hoje nós estamos noia, tá? E o Douglas? Fala aí galera, beleza? Tudo na boa, tudo na paz Olha o carro do leite! Porra nenhuma rapá! Olha o coração, chegou a bater Coloca aqui pra nós Olha o coração, chegou a bater Porra nenhuma rapá Opa, moleque! Galera, essa corrida aqui é outro bumerangue, certo? Eu não sei que tipo que é esse bumerangue aqui, que não deu pra ver na preview Bumerangue Breaking Vamos ver o que vai dar, velho O Breaking Hell! Que foda que é? Como é que é o trem aí? O Breaking Hell! Não sou a música não, velho Como é que é? Como é que é o trem aí? O Breaking Hell! O Breaking Hell! Puta que pariu Ô, coloca o carro do leite Ó, o carro do leite! Porra nenhuma rapá! Ô, coração, chegou a bater Ai! Ó, tamo honrando aqui, moleque! Honrando, é honando Honando? Honrando? Honrando, sei lá Preciso falar honrando Ai, bosta, mano Porra, entrei errado Porra nenhuma rapá! O cara só chegou a bater Caraca, os homólogos... Ó, moleque, casa dela O cara vindo a milha, olha lá atrás Pô, vocês tem que bater Todo mundo tem que bater Ai, cara, vai Porra Nossa, o caveiro tá colado comigo aqui, velho Eu vou tentar manter posição Vamos que vamos Aqui é a Guta em primeira colocação E vamos ganhar Vamos que vamos, moleque Primeirão Não passa, não, não! Passa! Faz isso comigo não, vai! Eu tô chorando, velho Oi, fala Se é um homem Se é um anjo O que eu quero é você E de tudo que vem é você Esqueci a palavra, tá? Lá vai o piruleta, moleque! Ixi, se não der a piruleta Eu vou explodir Nossa, deu a piruleta Certinho Os punk Porra, estou colado aqui com o Infinity Douglas, sai pra lá, Infinity Caraca, eu devia ter colocado coisa normal, velho O pack flip mais zoado de todos os tempos Cadê o boomerang que eu não tô vendo? Na verdade, era pra ser outro boomerang, né? Foda, é o alright, velho Isso, só com a cara aí, Douglas Ah, isso aqui com o boomerang Depois desse tempão Lá vai o boomerang Eita misera! Lá do codão Não explode! Não! Faz isso comigo não, vai! Ave Maria! Coração chegou a bater Porra nenhuma, rapá! Ave Maria! Ô coração, chegou a bater Aqui é o seguinte, galera Subiu no boomerang Vocês tem que já posicionar o carro Bem calculado pra cair De posição reta De um modo que eu te entenda De um gesto bem bondoso De homem bem bondolado Nada a ver, mano Não, nada a ver, mano É quantas voltas, Guto? Não sei, cara Sabe o que eu não sei, Thiago? Ele volta Mano, onde é o checkpoint, velho? Não me floda, vai Ah, não Não acredito que o treino quer subir Onde é o checkpoint, velho? Mas aí é muita merda Não Onde é o checkpoint, velho? Que porra que é essa? Ah, velho Olha lá, mano Aconteceu comigo Tô em último Eu odeio isso, galera Tô indo mó bem Depois eu vou e me ferro Me travo em alguma parte Todo mundo me passa Eu fico em último Muito último É, falando isso Eu tô em terceiro agora É, porque eu tomei no brioco aqui também Deixou um oco aí atrás? Oi, eu só passando por baixo aqui da construçãozinha Muito louco, muito bolada Oh, volta! Aqui eu não fiz isso antes, né, velho? Terminei, moleque Primeirão Hoje estamos num gesto bem bondoso Nada a ver, mano Oh, o que vocês não batem, né? Caracas, bumeranga aqui é cinematográfico, molecada Olha Caracas, como que eu não explodi? Dei sorte Vambora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, Guto, vai Ah, não pode tomar NC, não O que que é isso? Pode tomar NC, não, nesse trem Não é trem, é negócio, bagulho Eu sou do Tardo Goiaba Eu falo é trem mesmo, porra Tá dando ré na Goiaba agora? Peraí, peraí, peraí Ui, sobe Ah, não Vai tomar no... Não vou levar NC Ah, mano, na cara da miséria do checkpoint Cara, eu levei NC Todo mundo viu o checkpoint ali do meu lado Eu levei o NC Eu também levei NC Não, mas eu tava na casa e cheguei em ponte, né? Vergonhoso Caralho, velho Vai tomar no cun Boomerang do caralho Olha quem ganhou Esse pelado do Infinity Douglas Isso aí Então, galera, mais era isso E se curtiram a corrida Não esquece de clicar aqui no gostei Logo abaixo pra ajudar Favorito do vídeo Me siga nas redes sociais Facebook, Twitter Os links são todos aqui na descrição do vídeo São três vídeos por dia Então fiquem ligados Falam tchau aí Tchau Beijo Beijão pra todo mundo Eita, caralho O contato do Douglas tá aqui na descrição, tá? São três vídeos por dia Fiquem ligados Fui, falou E até mais Fui Fui, falou Fui, falou Fui, falou Obrigado.